Rui, é a primeira vez na fábrica de óculos do Chiado, no entanto, a pergunta que se impõe é se estamos ou não a cumprir com todas as medidas de prevenção recomendadas pela DGS. Sim, estão. Fiquei de facto surpreendido porque desde que entrei aqui no centro, vi que todos os funcionários estavam a cumprir com as regras de segurança e dirigimos a nós para podermos desinfectar as mãos. Fizemos os exames também todos com máscara, foi um serviço de facto de excelência e fiquei surpreendido, sim. Na fábrica de óculos do Cacém do Chiado, todas as consultas são gratuitas. Considera importante esta iniciativa? Sim, penso que seja de facto muito importante e é mesmo porque nesta fase em que nós nos encontramos onde existe muita carência a nível do nosso país e de facto facilita para todas as pessoas mais carenciadas e todos aqueles que precisem possam vir de facto fazer um exame e não pagam e isso é vantajoso, facilita muita gente. A fábrica de óculos é a única a entregar os óculos prontos em apenas 20 minutos. Considera importante esta inovação de serviço? Sim, considero muito importante porque de facto nós trabalhamos e por vezes surge qualquer imprevisto e de facto podemos fazer o exame e os óculos estão prontos em 20 minutos, isso é fantástico, nós esperamos e em 20 minutos temos os óculos prontos. Rui, muito obrigado e esperamos vê-lo em breve. Eu sim, muito obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.